E agora o coração do Victor vai bater em uma outra pessoa, porque o pai decidiu doar todos os órgãos também. Ariane, é algo que motiva a gente, emociona a gente, e a gente sabe que pode salvar muitas outras pessoas, né? Isso mesmo, e me emocionou até ver a entrevista que você fez aí com o pai do Victor, viu Silvia? Porque a forma como ele fala, aquele amor que transborda nele, realmente não dava para se esperar uma outra atitude desse homem que não essa. Porque é isso mesmo que a gente sente nele, é um amor tão grande, tão grande, tão grande, de saber que ele perde, ele está ali doendo, está doendo muito e vai doer muito ainda. Mas ele saber que oito vidas poderão ser salvas através do filho dele. E a gente vai falar ao vivo agora com a Catiúcia de Freitas, que é gerente da Central de Transplantes, aqui da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. E ela vai explicar para a gente como que vai ser feito todo esse processo, que termina, né? Provavelmente termina na madrugada desta quarta-feira, né Catiúcia? Tem todo um protocolo a ser seguido, como é que começa isso? Nesse momento, por exemplo, em qual etapa nós estamos? Isso, todo o processo de doação de órgãos, ele passa por algumas etapas que incluem a avaliação do doador, com a realização de exames, de sorologia, o exame, o teste RT-PCR para Covid e o exame de histocompatibilidade. Após a realização desses exames, começa a ser feita a seleção no ranking, né? Vai avaliar quem são os possíveis receptores, quais órgãos realmente serão, estão em condições de ser doados. E esse processo, ele realmente leva um tempo. Então, provavelmente, a gente tem a intenção de finalizar até amanhã pela manhã. É um processo que vai envolver equipes, tanto de Goiás, quanto de outros estados. E nós vamos estar organizando toda essa parte de logística, tanto aqui no estado, aqui dentro do Hugo, né? Quanto para as equipes que vêm de fora. Catiúcia, mas o que significa na prática todos esses termos, né? Esses termos técnicos, assim, por exemplo, no caso agora do Victor, são quase sete horas da noite, né? Desde a hora que foi comunicada, que a família autorizou, mais ou menos em que etapa que está? Está na etapa agora do resultado de exame de histocompatibilidade. Assim que esse resultado sair, já joga-se os dados no Sistema Nacional de Transplantes. Ele é um sistema onde vai selecionar pelo cadastro técnico único, né? Receptores de Goiás serão avaliados, porque nós fazemos transplantes de rins, de fígado, de córneas. Outros órgãos, se forem doados, como o coração, por exemplo, são para outros estados. Nesse caso, a gente traz as equipes, toda a captação acontece dentro da própria unidade hospitalar, né? Com a organização aí de toda a equipe da Central de Transplantes, da Organização de Procura de Órgãos e as equipes que vêm para a captação. Todos os órgãos do Victor serão doados? Eles estão aptos? Já tem essa resposta? Não, nós ainda não podemos falar, né? Nós estamos justamente porque estamos nessa fase da avaliação dos exames. Então, assim que finalizar a realização dos exames, nós vamos saber, né? Se tem receptores compatíveis, quem serão esses receptores e para onde eles irão. No caso de ter sido um acidente, isso dificulta um pouco? Pode ter algum órgão como prometido? É mais ou menos isso? É, na verdade, é sempre, em qualquer caso, né? É avaliada a condição do órgão. Às vezes, a pessoa tem um trauma hepático, né? Tem um trauma renal. Não estou falando especificamente do caso dele, mas os casos de trauma, sim, podem acontecer. Por isso, é importante a avaliação da equipe transplantadora. Entendi. E aí, no caso aqui de Goiás, por exemplo, nós temos dados, assim, não é toda família que tem, né? Essa consciência ou essa atitude, né? De deixar com que os órgãos sejam doados. Isso ainda é um assunto que tem muitos mitos e tabus, muitas dúvidas, né? E, assim, é um momento muito difícil que a família tem que tomar essa decisão. Por isso, a importância de se conversar sobre isso antes. É difícil de falar de morte, né? Por isso, hoje, assim, a gente ainda tem uma recusa muito alta, a recusa das famílias aqui em Goiás. Nós fechamos o ano de 2021 com 62%, ou seja, 62% ainda diz não. E a gente não julga, né? Essas famílias que dizem não. Por quê? Porque, às vezes, falta conhecimento, falta conversar mais sobre isso. Eu agradeço muito a sua participação. E é isso, né, Silvia? Realmente, a gente até estava conversando aqui antes. Uma pessoa, né? Uma pessoa ali que perdeu a vida e que consegue salvar outras oito. Então, realmente, é um momento de muita dor, mas que vem para poder trazer também uma certa reflexão a respeito disso e para que as famílias, para que as pessoas conversem entre si, porque é realmente a família que toma essa decisão. E, como bem disse a Catiúcia, é um momento de muita dor. Obrigada. Agradeço demais a entrevistada para esclarecer a gente num assunto tão delicado e importante como esse. Obrigada. Obrigada.